Se o Palmeiras não vencer, o Flamengo será campeão brasileiro amanhã sem estar em campo. Cléder Machado, o momento da transmissão da Globo. Lucas Prat, perdeu! Diego Vila, Arascaeta recupera. Tem o Arascaeta passando. 4 contra 4, Bruno Henrique. Arascaeta está pelo meio, capricha Bruno. Bota nessa velocidade, o Vila se recompôs. Bruno Henrique, tentou o lance individual, parulou. Para o Arascaeta, bateu o Gabriel! O Flamengo! Sabe de quem? Gabi, 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 Gabi! Gabi, Gabi, Gabi! Gabi, Gabi! Gabi, Gabi!